Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar ensinando pra vocês como tirar um erro que dá no Sony Vegas que ele carrega só 50% do áudio ou 50% do vídeo. Pode acontecer em outros casos também, eu ainda não testei. Aí eu vou abrir aqui meu Sony Vegas e mostrar pra vocês. É esse aqui, você vem, coloca o vídeo e aqui ele carrega somente 50% do áudio e os outros 50% ele não carrega. O que você vai estar fazendo? Fecha o Sony Vegas se tiver aberto, vem aqui no local do arquivo, clica com o botão direito em cima do Sony Vegas, abrir o local do arquivo, você vem aqui em File, IO Plugins, vem aqui em Compug, Compug Plug, entra. Aqui vai ter esses arquivos, no meu caso não tem escrito .dll, no vídeo que eu assisti estava escrito .dll, ele colocou .old, que é esse aqui, ele colocou .old, no meu caso que não tem .dll, no meu caso que não tem .dll, eu vou colocar em todos, que no final tem .dll em todos, ó. .dll, e por fim .dll, depois que todos já estiverem .dll, no seu caso, se todos estiverem com .dll no final e não está funcionando, você vai vir nesse aqui, vai clicar .dll, Clicar com o botão direito em cima dele, você vai vir em renomear, vai colocar .old e salva, só nesse, só nesse, entendeu? No meu caso que não tinha .dll, só coloquei .dll, você vem aqui e fecha, abre o Sony Vegas, carregou, aqui vamos abrir o arquivo de novo, ponto aqui, .dll, ele está carregando aqui, não cancela isso, que as vezes ele pode até bugar aquele arquivo lá, deve ter sido o que aconteceu com vocês, não sei se foi o que aconteceu comigo, aí ó, passou dos 50%, ó. .dll, como vocês podem ver, todo o arquivo está 100% com áudio, essa parte aqui não tem áudio porque era a parte que estava carregando o jogo, ok? .dll, então é isso aí, finalizei, arrumei o problema para vocês, deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e até o próximo vídeo. . . . .